Campeonato Mineiro, Atlético e Vila Nova jogaram ontem no Mineirão. Aos 30 do primeiro tempo, Zé Vitor partiu do meio do campo, passou por Anderson e tocou na saída do goleiro Humberto. Pra cá, 1 a 0, Vila Nova. A reação do Atlético aconteceu no segundo tempo. Volney levantou a bola dentro da área e Valdinei marcou de cabeça. Galo 1, Vila Nova também 1. Aos 24 minutos, Torinho Pereira cruzou para trás. HB não, tocou e Volney definiu placar. Relultado final, Atlético Mineiro 2, Vila Nova 1.